Tem gente que procura festa durante o carnaval? Viajar pra Indianópolis, curtir o carnaval. Conseguiu uma folga no trabalho? Não, falta. Tem gente que consegue uma compensação financeira pelo trabalho durante o carnaval? Não, na verdade no carnaval eu ganho bem pra trabalhar o carnaval. É, mas isso não é pra todo mundo não. Sabe por quê? O carnaval não é feriado. Você sabia disso? Não sabia disso não. Mesmo? Como assim? Não é feriado, não tá previsto em lei. Ah, mentira? É verdade. Essa advogada trabalhista explica. A lei estabelece oito feriados nacionais e o carnaval não é um deles. Então pra ser considerado, depende do município legislar nesse sentido. Ou seja, só vai ser feriado aquele município que tem uma lei determinando que nessa data do carnaval, terça-feira, ou mesmo na quarta-feira de cinza até meio-dia, seja considerado, seja feriado. E em Uberlândia, apesar de toda a festa, não existe uma lei que estabelece o carnaval como feriado. Para conseguir aquela famosa folguinha, é preciso um acordo legal da categoria ou a ajuda do patrão. Nós teremos que avaliar a convenção, o acordo coletivo da categoria, às vezes uma compensação de horas por parte da empresa, ou mesmo liberalidade. No caso, a empresa ter essa intenção e dispensar os funcionários. Mas a gente sabe que muitas empresas dão uma força para os trabalhadores. Sabia porque eu fui patrão. O senhor foi patrão. Foi patrão. Teve que passar muito recado assim pra funcionar? Eu vou falar pra ele assim, vai, vai ser divertido, mas eu quero produção depois, né?